Sejam todos bem-vindos à TV Educaítes. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como assunto da nossa aula medidas em estatística. O código e habilidade tem como objetivo compreender em contextos significativos o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude de conjunto de dados. Vamos conferir o que nós vamos chamar de média aritmética. Uma situação muito comum no mundo dos esportes, como o vôlei e basquete, por exemplo, é destacar a altura média dos jogadores de cada equipe. Temos aqui uma tabela que mostra a altura em metros dos cinco jogadores titulares de um time de basquete. Temos então João, jogador Pedro, com 190 centímetros, a altura está sendo dada em centímetros, Márcio, com 198 centímetros, Juan, 202 centímetros, Matheus, 208 centímetros e Daniel, 202 centímetros. Percebam que nós temos jogadores e as suas alturas equivalentes, cada um com uma altura diferente. Para calcularmos a média aritmética desses jogadores titulares, é necessário nós efetuarmos um cálculo bem específico, onde nós temos a quantidade de pessoas que vão participar e os seus valores. Efetuaremos uma soma e depois vamos dividir. É o que vamos conferir agora. Para calcularmos a média aritmética, devemos realizar o somatório de todos os elementos e dividir a soma pela quantidade de elementos. Então, como são cinco pessoas, eu vou somar a altura dessas cinco pessoas. Teremos a nossa média M que é igual a soma das alturas, 190 centímetros, mais 198 centímetros, mais 202, mais 208, mais 202. Como são cinco pessoas, efetuaremos a divisão por cinco. Então, vamos conferir passo a passo. Efetuamos a soma de todas as alturas e dividimos pela quantidade de elementos, pela quantidade de pessoas. Se fossem seis pessoas, somaríamos as alturas das seis e iríamos dividir por seis. Se fossem sete pessoas, somaríamos a altura das sete e dividiríamos por sete. Após esses resultados, é o que nós vamos chamar de média aritmética. Neste caso, a soma de todas as alturas será igual a mil. Após a soma, vamos dividir pela quantidade de elementos, quantidade de pessoas. Como são cinco, mil dividido por cinco é igual a duzentos. Então, a média das alturas é igual a duzentos centímetros. Ao somarmos as alturas de todos os jogadores e dividimos pela quantidade de jogadores, temos a média. A média da altura desses jogadores deste time é igual a duzentos centímetros. Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor absoluto, observado, que mostra a variação dos valores do conjunto. Então, neste caso, nós temos que conferir quem que é o maior e quem que é o menor. Após encontrarmos, vamos fazer uma diferença. Diferença na matemática é uma subtração. Temos, então, que o maior jogador do time é o Matheus, com duzentos e oito na sua altura. E o menor jogador do time é o Pedro, com cento e noventa centímetros de altura. Neste caso, para calcularmos a amplitude, vamos fazer uma diferença, uma subtração, entre o maior e o menor. Teremos duzentos e oito amplitude é igual a duzentos e oito menos cento e noventa. Duzentos e oito menos cento e noventa é igual a dezoito. Neste caso, quer dizer que a diferença, a distância entre o menor e o maior é de dezoito centímetros. E os outros jogadores que ali se encontram estão nessa faixa etária, dos dezoito centímetros de diferença. Vamos conferir agora o que nós vamos chamar de moda em estatística. Moda é algo que está sendo bem utilizado, é algo que está em comum no nosso ambiente. Na matemática não será diferente. Chamaremos de moda aquele valor que mais se repete. Então, a moda é o dado que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Temos Pedro mais uma vez com cento e noventa, Márcio com cento e noventa e oito, Juan com duzentos e dois, Mateus duzentos e oito e Daniel com duzentos e dois. Percebam agora que dois valores se repetem. Duzentos e dois, duas alturas se repetem. Neste caso, duzentos e dois é o que nós vamos chamar de moda, justamente por ser o valor que mais se repete. E neste caso, é o único. Então, a moda entre as alturas é de duzentos e dois. Neste caso, do nosso time. Vamos aplicar agora o que aprendemos dentro dos exercícios. Exercício 1. Em cinco partidas de voleibol, Duda fez doze, quinze, onze, dezoito e quatorze pontos. Qual foi sua média de pontos nessa partida? Para calcularmos a média aritmética, é necessário somarmos todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, teremos que a média é igual a doze, mais quinze, mais onze, mais dezoito, mais quatorze. Como são cinco elementos, doze, quinze, onze, dezoito e quatorze, vamos dividir por cinco. Efetuando essa soma, doze mais quinze, vinte e sete, mais onze, trinta e oito, mais dezoito, cinquenta e seis, e mais quatorze, setenta. Então, teremos setenta dividido por cinco. Ao efetuarmos essa divisão, setenta dividido por cinco, teremos como resultado catorze. Então, a quantidade da média efetuada pelos pontos por Duda é exatamente catorze, onde nós somamos todos os elementos e dividimos pela quantidade de valores, de elementos. Próximo exercício. Três alunos, Ana, João e Pedro, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer quatro provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas, das provas, maior ou igual a seis. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, temos o seguinte, na primeira prova, Ana tirou cinco, na segunda, cinco, na terceira, cinco, e na quarta, ela conseguiu tirar um dez. João, na primeira prova, tirou quatro, depois na segunda, nove, na terceira, três, e na quarta, nove. Pedro tirou cinco na primeira, cinco na segunda, e oito na terceira, e quatro, e cinco na quarta prova. A nossa intenção agora é calcular a média de cada um desses alunos. A média de Ana é igual à soma das notas que ela obteve, dividido pela quantidade de notas. Como nós temos cinco, mais cinco, mais cinco, mais dez, vamos dividir por quatro, justamente por serem quatro notas. A soma de todas essas notas é igual a vinte e cinco. Teremos agora vinte e cinco dividido por quatro. O resultado dessa divisão será seis vírgula vinte e cinco. Percebam que, para ser aprovado, é necessário que a média seja igual ou maior que seis. E Ana conseguiu uma média de seis vírgula vinte e cinco. Então, ela foi aprovada. Vamos conferir o resultado de João. João tirou as notas quatro, nove, três e nove. Para ele ser aprovado, é necessário que essa média seja maior ou igual a seis. Quatro mais nove, treze, mais três, dezesseis, dezesseis mais nove, vinte e cinco. Vinte e cinco dividido por quatro, conferimos anteriormente, que é igual a seis vírgula vinte e cinco. E o resultado, mais uma vez, é maior do que seis. Como é maior do que seis, João foi aprovado. Próximo caso é o caso de Pedro. Pedro conseguiu as notas cinco, cinco, oito e cinco. Vamos dividir por quatro também, por serem quatro notas. Cinco mais cinco, dez. Dez mais oito, dezoito. Dezoito mais cinco, vinte e três. Vamos dividir agora vinte e três por quatro. Ao efetuarmos o resultado dessa divisão, teremos cinco vírgula setenta e cinco. E perceba agora que cinco vírgula setenta e cinco é a média das notas de Pedro. Porém, ele não conseguiu o esperado, que seria seis ou mais. Então, Pedro não seria aprovado. Temos agora, como aprovados, apenas Ana e João. A nossa intenção na letra B é encontrar a moda entre as notas. Lembrando a vocês que moda é o valor que mais se repete. Temos que conferir quais dos valores, dentre as notas que eles apresentaram, aquele que mais se repete. Nós temos aqui o cinco que repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, o cinco, apenas por observação, é o valor que mais se repete. Por ser o valor que mais se repete, é o que nós vamos classificar como a moda das notas retiradas por esses alunos. Então, a nossa moda será o número cinco. Na letra C, eu quero encontrar a amplitude entre as notas tiradas. Amplitude é a diferença do maior e o menor valor. A maior nota tirada foi o número dez. E a menor nota retirada foi o número três. Para calcularmos a amplitude, é necessário efetuarmos uma diferença, uma subtração entre o maior e o menor. Teremos agora dez menos três. Dez menos três é igual a sete. Então, sete seria a amplitude das notas tiradas por esses três alunos. Finalizamos aqui a nossa aula sobre medidas em estatísticas. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tchau e um abraço.